Vamos observar aqui os números da Padtec Holding, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver aqui os números da empresa, começando aqui base anual 3T23 para o 3T24, a receita recuou 26,7%, o resultado bruto recuou 37,9%, o resultado operacional menos 95,5% e saiu de um lucro de R$ 15.540 para um prejuízo de menos R$ 3.440. Margem bruta recuou 5,80 pp, margem operacional menos 17 pp e a margem líquida passou de 15,01% para menos 4,53%, então aqui infelizmente aí muitas variações negativas, hein? Do 2T24 para o 3T24 a receita subiu 10,8%, muito bom aqui na base sequencial trimestral, resultado bruto cresceu 12,7%, lucro operacional subiu 42,6% e o prejuízo reduziu um pouquinho aqui, menos 1,5% de menos 3.493 para menos 3.440, que é sempre na torcida para o sucesso das empresas. A margem bruta subiu 0,54 pp, margem operacional 0,25 pp a mais e a margem líquida aqui, apesar de negativa, variação positiva de 0,57 pp. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE, resumida 3T23 para o 3T24, a receita recuou 26,7% de 103.532 para 75.919, os custos reduziram 19,8%, então fechou aqui um resultado bruto 37,9% menor, com as despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 14,9%, fechou um resultado lucro operacional 95,5% menor, com maiores despesas operacionais e aqui um resultado bruto menor, em função de uma receita bem menor, apesar da redução dos custos, o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 89,7%, então fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 16.549 para menos 3.336, com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, lucro de 15.540 para um prejuízo prejuízo de menos 3.440, então vamos torcer aí para a empresa aumentar essa receita, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, prejuízo por ação últimos 12 meses, 29 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,01, o PEL aqui está negativo, menos 6,92 em função aí dos prejuízos, PEL aí lembrando, interação de um PEL positivo aí, abaixo de 10, positivo vai normalmente entre 5 e 10, ok? E o PSR aqui, 0,55, um PSR baixo, um PSR baixo aí às vezes pode indicar aí que o mercado esteja vendo alguma desvantagem na ação, um PSR abaixo de 1 é interessante, porém sempre avaliar aí por que está abaixo de 1, né? E o PVP aqui, 1,22, estamos pagando R$ 2,01 por uma ação que vale R$ 1,64, de acordo com o valor patrimonial por ação, então a ação não está com desconto, ok? Múltiplo aqui, 1,22, estamos pagando 22,3% a mais e está com retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui em função dos prejuízos também, hein? Vamos ver aqui, valor de mercado R$ 159.734 com dividendos últimos 12 meses, 2,3% e um prejuízo mais acumulado, menos R$ 21.475, alavancagem considerando aqui, dívida líquida de R$ 179.825 com resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses, menos R$ 6.771, está em menos R$ 26,6 aqui, então o ideal é que fique positivo aí, né? Com resultado operacional positivo. E pelo patrimônio líquido está em R$ 137,6%, aí com a dívida líquida maior do que o patrimônio líquido, hein? Sendo dívida líquida de R$ 179.825 com um patrimônio líquido de R$ 130.645. Vamos ver aqui o gráfico, no comecinho de 2024, abrindo lá nos R$ 3,17. Infelizmente aí não vem sendo um ano muito bom aí para a empresa, hein? Perdeu aqui 36,59% agora em 2024 e observando aí nos últimos 12 meses, ela vem perdendo 11,45%, saindo lá de R$ 2,27 e agora aqui em R$ 2,01. Vamos ver aqui mais alguns números, os acumulados em nove meses 2024 contra os nove meses 2023, de 1 de janeiro a 30 de setembro. A receita aqui no período, ela recuou 27,5% de R$ 279.599 para R$ 202.801. E o lucro de R$ 17.000 passou para um prejuízo de R$ 21.475. Vamos ver aqui acumulado últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, a receita recuou 20,8% de R$ 368.687 para R$ 291.889. E o lucro de R$ 15.413 para R$ 23.000 aqui, prejuízo. Então, vamos ficar à torcida aí para a situação econômica melhorar de forma geral ainda mais com os juros aumentando agora para que a empresa consiga aí retomar crescimento, receita e que dê tudo certo para a Padtec. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.